Hello everyone! How are you doing? Então, gente, na aula de hoje vai estar um pouquinho longa porque a gente vai revisar alguns assuntos que a gente viu nessa última unidade, tá certo? Então, preste bem atenção em cada parte. Vai ser também, talvez, um pouquinho rápido algumas coisas porque não é mais aula. A aula a gente já teve, a gente já aprendeu esses assuntos, tá certo? O que a gente vai estar fazendo agora é revisar. Por isso que a gente vai ver, em um só vídeo, vários assuntos que a gente viu, tá bem? Então, se você tiver dúvida, logo no final do vídeo eu vou estar dando essa dica. Mas vamos já falando aqui primeiro. Volta em um vídeo, não entendeu? Volta, para no que for precisar para anotar. Dá uma pausa, anota, escreve, preste atenção nos detalhes. E se for necessário, assista esse vídeo quantas vezes for preciso para que você possa entender o assunto. Tá certo? Então, are you ready? Vocês estão prontos? Então, vamos começar a nossa revisão, tá bem? Let's go! Então, vamos começar com places in the city. Os lugares que nós temos na cidade. A gente viu alguns vocabulários, não é? Algumas palavras que indicam esses lugares que a gente está vendo aí, ó. A gente está vendo o cinema, o posto de polícia, os correios, não é? A biblioteca. E vamos ver como é que a gente chama isso em inglês. Let's go! Posto de gasolina, a gente fala gas station. Cada vez que eu falo, vocês repitem comigo, tá certo? Vamos falar gas station. Parque, nós chamamos de park. Park. Praça, nós vamos chamar de square. Square. Os correios, nós vamos chamar de post office. Post office. Deu uma repetida aqui no gas station, mas vamos continuar. Museu, nós vamos chamar de museum. Museum. Fábrica, nós vamos chamar de factory. Factory. O estádio, nós vamos chamar de stadium. Stadium. Uma loja qualquer que venda qualquer tipo de coisa, seja bolsas, roupas. Vamos chamar de store. Store. E uma livraria, nós vamos chamar de bookstore. Bookstore. A academia, nós vamos chamar de gym. Gym. E restaurante, é só tirar a letra E, aí fica restaurant. Restaurant. A gente também viu algumas preposições de lugares, né? Pra gente indicar se tem algo à frente, ao lado, próximo, não é? E quando eu quero dizer que tem algo ao lado ou próximo, eu vou usar a expressão next to. Next to. Por exemplo, vamos ver aí no exemplo. Where is the pharmacy? A farmácia é perto da livraria, é ao lado, é próximo, ok? The pharmacy is next to the bookstore. Pra eu dizer que algo fica em frente, eu vou utilizar a expressão across from. Across from. Por exemplo, where is the park? Onde fica o parque? The park is across from the school. The park is across from the school. O parque fica em frente à escola. Então, para eu dizer que algo fica em frente a, eu uso a expressão across from. Agora, quando algo está entre duas coisas, eu vou utilizar a palavra between. Between. Por exemplo, where is the bank? Onde está o banco? The bank is between the post office and the restaurant. The bank is between the post office and the restaurant. O banco está entre os correios e o restaurante. Ok? Quando eu quiser dizer que algo está entre, eu digo between. Certo? Essas palavras, essas expressões, não precisa ser somente com lugares. Pode ser também com pessoas. Quando eu digo que uma pessoa está entre outra. Eu posso também utilizar across from, between. Também. Sem problema nenhum. Ok? A gente também viu o school staff. Ou seja, todas as pessoas que compõem a escola. Que trabalham, que estudam, não é? Vamos te lembrar desse vocabulário? Então, repete comigo. Professor em inglês é teacher. Teacher. Alunos, nós chamamos de students. Students. O cozinheiro ou a cozinheira da escola, nós vamos chamar de school cook. School cook. O bibliotecário, vamos chamar de librarian. Librarian. O diretor ou a diretora, vamos chamar de principal. Principal. O zelador, vamos chamar de janitor. Janitor. A pessoa que é o registrador, o escrivão, como se fosse um secretário da escola, vamos chamar de registrar. E quando eu quero falar o professor, mas de alguma matéria, eu digo a matéria antes do professor. Certo? Professor de inglês. English teacher. English teacher. Professor de matemática. Math teacher. Math teacher. A gente também viu alguns determinantes, alguns determinadores, para indicar um objeto, uma pessoa, em determinado lugar. Se está longe, se está perto, e se é singular, ou se é plural. Lembram disso? Então, para dizer que algo está perto no singular, ou seja, uma coisa só, eu uso o determinante, o determinador. This. Quando tem algo no singular, é uma coisa só, e está longe, eu utilizo that. Quando algo está perto, mas é plural, ou seja, várias coisas, eu uso these. Agora, quando algo está longe, e também está no plural, são várias coisas, eu chamo de those. This. That. These. Those. Exemplo. Vamos lembrar? Para dizer, para dizer este, esta, ou isto, this. Aquele, aquela, ou aquilo, that. Estes, ou estas, these. Aqueles, ou aquelas, those. Ok? A gente também viu, algumas, a gente também fez uma revisão em relação aos números, não foi? Vamos lembrar? One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Ou posso chamar também de twenty. Eu tiro o som do segundo T. Pode ser twenty or twenty. Ok? Quando eu quero falar agora de vinte a trinta, agora de vinte a vinte e nove, como é que eu digo vinte e um, vinte e dois, vinte e três? Como eu digo vinte? Eu digo twenty? É só eu dizer twenty mais o número que vem depois. Exemplo. Vinte e um. Twenty one. Vinte e dois. Twenty two. Vinte e três. Twenty three. Vinte e quatro. Twenty four. Vinte e cinco. Twenty five. Vinte e seis. Twenty six. Vinte e sete. Twenty seven. Vinte e oito. Twenty eight. E vinte e nove. Twenty nine. Como agora eu digo os números de dez a cem. Bora repetir? Ten. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. One hundred. Ok? Para dizer números também que não são números fechados, eu vou utilizar da mesma forma como a gente aprendeu com o vinte. Até o noventa e nove, de vinte e vinte e um até noventa e nove, é a mesma regra. Por exemplo, quando eu quero dizer trinta e quatro, é só eu colocar a palavra que se refere a trinta, que é thirty, mais o número quatro. Trinta e quatro. Então, trinta e quatro fica thirty-four. Repete comigo. Thirty-four. Quarenta e seis. Forty-six. Forty-six. Oitenta e dois. Eighty-two. Eighty-two. Noventa e três. Ninety-three. Ninety-three. Ok? Agora, vamos colocar esses números em prática. Vamos lá. Quando eu quero perguntar a alguém qual o preço de algum produto, eu vou fazer essa pergunta aí. Repete comigo. How much is it? How much is it? Significa, quanto custa isso? Quanto é isso? How much is it? Por exemplo, veja a menina conversando. A menina pergunta à mãe. How much is it? Aí a mãe fala. It is four dollars and seventy-five cents. Veja. São four. Então, quatro. Four dollars. Quatro dólares. E depois ela diz os centavos. Seventy-five. Se eu lembro que seventy é setenta e five é cinco. Setenta e cinco centavos. Ou seja, quatro dólares e setenta e cinco centavos. It is four dollars and seventy-five cents. E agora ele está perguntando aí qual o valor da camisa, né? A mãe pergunta assim, ó. How much is it? Como a gente aprendeu, né? Mais uma vez. How much is it? E o pai responde. It is twenty dollars and thirty-six cents. Então, são vinte dólares e trinta e seis centavos. Repete comigo. It is twenty dollars and thirty-six cents. Ok? Então, essa foi a nossa revisão, gente. Continue estando, praticando. Que na próxima semana vocês vão ter uma atividadezinha pra fazer. Pra gente ver se vocês realmente estão prestando atenção e fazendo tudo direitinho. Ok? Até mais. See you! Então, aqui está.